Olá meninas, no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha de duas coleções da Impala, começando pelo Impala Bailarina, que é a coleção de nudes da Impala. Eu vou mostrar para vocês cada uma das cores, já faz um tempinho que eu estou com a coleção aqui em casa, então já está aí para menos da metade dos vidros, então vocês me perdoem, mas eu não consegui gravar antes, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês então as cores, tá? O primeiro que eu peguei aqui é o Colan, ele é um tom de nude puxado para o amarronzado, como vocês podem ver aí, e o tom de nude é aquilo que a gente já sabe, depende muito do tom de pele da cliente, para a gente adaptar o nude que fica melhor para a mão dela, que é aquele tom que vai sumir, tá? O próximo aí é o Tutu, que ele é um tom de nude já puxado para o rosado, é um dos que mais saiu aqui para mim, eu estou quase terminando, já vou providenciar um novo, está saindo bem essa cor. O terceiro é o plié, que infelizmente é o que menos saiu, vocês podem ver que o meu vidro está quase cheio, eu usei apenas duas vezes, e ele é um tom de nude puxado para o bege. No vidrinho a gente consegue ver uma, não é uma cintilância, é um leve brilhozinho, é um reflexo na verdade, mas na unha e aí na plaquinha não aparece esse perolado dele, tá? É somente no vidrinho, eu vou mexer aqui o vidro, para ver se vocês conseguem enxergar, mas provavelmente não vai dar para ver, tá? Mas quem tem a coleção, ou quem já viu aí nas lojas, sabe que ele tem um leve perolado, dá para ver bem pouquinho aqui no vidro, e na unha não fica, tá bom? O último e o meu favorito, claro, é o balé clássico, que é o tom de nude acinzentado da coleção. Está super em alta essas cores, e a gente sabe que está usando muito, tanto em esmalte como em maquiagens, e é o tom da coleção bailarina, é o balé clássico, bem bonito. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, rapidinho, uma comparação entre essa coleção bailarina da Impala e aquela coleção de nude da Risqué, que veio no começo do ano e foi um boom aí no mercado. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu achei de parecido, tá? Primeiro eu vou mostrar o que, na minha opinião, foi o mais parecido. Vocês podem ver que é o tom de nude puxado para o marronzinho, que é o colan e o grão de arroz da Risqué. Então o colan da Impala, o grão de arroz da Risqué do outro lado. E vocês podem ver, gente, é muito parecido. Acredito que quem tem um não precisa ter o outro, tá? Não tem necessidade de ter os dois. O meu grão de arroz, inclusive, já acabou tem um tempo. Então eu consegui repor o tom dele aí com o colan, bem tranquilo, é bem parecido, a cobertura é igual. E o que mais me perguntaram foi sobre o Tutu e o Lágrima de Vênus. Vocês podem ver aí, ó, o Tutu, ele ainda não é tão rosado quanto o Lágrima de Vênus. Lágrima de Vênus chega até a ser um pouquinho lilás perto dele. Então é uma cor que compensa até as duas. O meu Lágrima de Vênus aqui eu já comprei várias vezes. É uma cor muito pedida e não tem nem um pouco de semelhança com o Tutu, como vocês podem ver aí. Agora vamos lá para a coleção mais nova da Impala, Paraíso Exótico. Veio agora para o nosso Primavera-Verão. E são cinco cores, mas eu comprei apenas quatro porque o outro tom é um alaranjado, é meio fluorescente. Então é um tom que, para mim, aqui não tem saída. Então eu resolvi não comprar, comprei esses quatro aqui que eu vou mostrar para vocês aí nos suotes. Algumas pessoas me perguntam por que eu não faço suotes na unha. Gente, a gente sabe que o tom do esmalte varia demais de acordo com a pele. Então no disquinho branco eu sinto que eu consigo passar para vocês a cor mais real do esmalte, tá? Eu vou começar pelo vermelho da coleção. É o Baila Mambo. É um tom de vermelho bem pigmentado. Gostei bastante dessa coleção, assim como a de nude, é bem pigmentado, tá? Todos cobriram com duas camadas. É um tom de vermelho tomate, super aberto, bem aceso. Ele tende para a cartela de cores do Garota Verão, da Colorama, que é um belo clássico, todo mundo conhece. O próximo é o lenço estampado. Aqui no vídeo ele ficou bem azulado, tá? Mas eu acredito que ele seja mais um verde água, tá? Aí fotografar ele é muito difícil. Dependendo da iluminação que a gente tem, ele tende para o verde ou ele tende para o azulado. É uma cor muito bonita. E ele fica oscilando entre dois tons. É muito legal esses tons aí, que não sabe o que é, né? A gente não consegue saber o que eles são. Também veio um nude nessa coleção. Aí está dizendo cremoso, mas como vocês podem ver, é um perolado. É o Lucy Vaya Havana. Também é um tom de nude acinzentado, que está em alta e veio no acabamento cintilante, perolado, metalizado, tá? É muito bonito esse esmalte. Estou gostando bastante, tá? E o último que eu adquiri foi o pink da coleção Cadillac Pink. E esse tom, eu sinto que em todas as marcas, esse tipo de tom, ele não tem um brilho muito acentuado. Ele fica um meio fosco, na verdade, né? Um semi-fosco. Então, essas são as quatro cores que eu adquiri da coleção da Impala. Eu senti, então, que o rosa é o que fica semi-fosco. Todos os outros cobriram muito bem com duas camadas. E eu gostaria de vocês me falassem, aí se eu estou errada, mas eu não consigo entender porque a Impala não tem um padrão nos pincéis dos esmaltes. A coleção Bailarina foi lançada antes dessa daqui, tá? São duas coleções recentes. E a Bailarina, ela não tem o pincel flat. Já essa daqui é o pincel flat. E o flat, no nude, a gente sabe que ajuda muito na esmaltação. Porque é um tom que tende a manchar um pouquinho. Então, eu gostaria mesmo que fossem todas as coleções do pincel flat. Essa é a minha opinião sobre essas duas coleções. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima semana.